E o DAS Studio lançou sua nova versão, que é o DAS Studio versão 4.13, é isso mesmo, vamos lá, o DAS Studio aqui, eu já tenho login e senha, né, já sou usuário aqui, desde que o DAS Studio existe, tá, eu tô no mais ou menos de 20 anos, então deixa eu me logar aqui, né, aqui ele pede o registro e tal, mas eu só vou me logar, vou vir aqui aqui já tenho meu cadastro, vou dizer que sim, sou um ser humano. E aí ele faz aqui rapidinho, né, poxa vida, a imagem contém um carro, um, poxa vida, então não é uma frota, ok, esse contém, esse contém, esse contém, é, o ônibus é veículo, né, então enfim, ok, check out, perfeito, ok, inclusive você vê que eu tenho aqui um monte de, poxa vida, produtos, da biblioteca, o DAS Studio tem inicialmente vários conteúdos gratuitos, ok, só pra deixar claro, enfim, vou aqui no DAS Studio, E agora, vamos fazendo continuidade, fazendo download do Install Manager, né, Install Manager, pra quem não sabe, é, nada mais, nada menos do que, o instalador dele, e gerenciador de biblioteca, de instalação de biblioteca, também, tá, só pra deixar isso claro. Agora, caso você não seja, a, deixa eu ver, enfim, não tenha feito o cadastro, o cadastro é exatamente isso aqui, apenas nome, sobrenome, e-mail, e senha, acabou, aí você já vem aqui, e já faz o download, e aí eu vou aqui, ó, looking for Install Manager, só clicar aqui, e ele sim, tem versão tanto pra Mac, quanto Windows e Linux, tá bom, ó, 64 bits no meu caso, e ele tem versões também, tá, 32, 64 bits, tá, ok, o instalador, o Install Manager, já tá aqui, já baixou, depois de um segundo, ele já baixou, porque ele tem apenas alguns poucos megas, em torno de 60 megas, na verdade, eu acho que nem é isso, tá, ó, prontinho, já começou aqui, deixa eu ver aqui nele, ó, tá aqui o instalador, 26 megas, prontinho, tá aqui, perfeito, vou escolher o local, né, normal, programas, ó, jogar aqui, DAS Studio, prontinho, next, vale lembrar que o DAS Studio, ele tem renderização em tempo real, ou seja, ele usa GPU, tá, então, ele é um híbrido, que tanto você consegue renderizar todas as suas animações, é, puxa vida, pra vídeo, como você consegue ter resultado em tempo real, tanto você usa GPU, quanto a CPU, tá, então, ou seja, ele é um híbrido, como se fosse um motográfico, uma engine, né, de jogos, ou como também se fosse um renderizador convencional, como o V-Ray, com o Z-Max, além disso, esse é o programa mais utilizado pela Marvel Studios e Disney, tá bom, só pra deixar claro pra vocês, beleza, finalizei aqui, já vai abrir, o curso pela Cavaleão, você já deve ter percebido, ele tem dezenas de aulas, o curso bem completo, tá, também temos a versão premium dele, que é a versão que tem, não só muito mais conteúdo, mas direito a autoria, coach, suporte e novas atualizações, de qualquer forma, se inscreva no canal, pra você estar sempre recebendo novos conteúdos, ó, deu um clique aqui, ele já, ele trouxe o meu login, que eu fiz lá o cadastro, ele já traz automaticamente, tá, então, pode ficar também, como a minha biblioteca é extremamente vasta, porque, assim, eu fiz aquisição de vários pacotes, né, personagens, cenários, elementos de cena, etc, e tal, tanto pra maquete eletrônica, quanto pra desenvolvimento de jogos e animação também, porque a Cavaleão é produtora de anime também, enfim, como eu tenho uma vasta câmera de biblioteca, ele traz aqui, de fundo, de background, como vocês estão vendo, uma lista quase que infinita de vários pacotes, de vários aí, pacotes que fizemos aí, aquisição, tá bom, então, mas não você ficar preocupado com isso, eu vou mostrar pra vocês também, como podem estar fazendo esta atualização, este update, em termos de conteúdo e biblioteca pra você, é coisa de um único clique só, tá bom, ele tá perguntando aqui, se eu quero instalar o DAS Studio com esses componentes, ó, DAS 4.X, aplicação, etc, eu vou dizer que sim, tá bom, tem que instalar, ok, isso aqui é meio que, apenas, e o Hexagon, esse aqui é meio que, vamos dizer assim, eu poderia dizer, ó, ele já tá aqui instalando, fazendo a instalação, esses aqui são os pacotes, tá, não é o programa em si, o programa em si é o DAS Studio, tá, então, eu tô aqui instalando os meus pacotes, que é o produtos, tá instalando o DAS Studio aqui, a versão 4.12, tá, e fica, quando você já tem uma versão instalada, automaticamente ele atualiza ela, tá, então já fica tranquilo, tá instalando aqui os pacotes mínimos pra se trabalhar, que é o Genesis 3, tem a versão 8 aqui, tem o masculino e feminino, que trabalha com esses gêneros, ok, efeitos de sombra, enfim, tem HDRI, ambientes, etc, esse aqui é o pacotão, é o básico, é o boot, é o start, pra gente estar dando continuidade ao curso aqui pela Camaleão, ok, e aí mostrar uma coisa pra vocês, se você for aqui na playlist, tá, na lista aqui, né, de vídeos da Camaleão, você vai ver que tem aqui, ó, já com 34 vídeos, 34 aulas, tá, com mais de 10 horas de conteúdo, o curso de DAS Studio design pra personagens, tá bom, então, só tô mostrando aqui pra você, que muitas vezes, de repente, você não acha lá na home do canal, mas tá aqui, ó, só mostrando aqui pra vocês, tá, é, bastante conteúdo, tava carregando aqui, né, ó, então, ó, inclusive tô mostrando aqui pra vocês, que sim, né, os filmes da Marvel são feitos também nesse programa, né, a Marvel utiliza vários, e esse é um dos principais dele, enfim, tem vários conteúdos aqui, várias aulas, passo a passo, de como tá criando suas próprias animações e personagens, bem como também projetos, como design de ambientes, maquete eletrônica, etc, e tal, e anime, principalmente anime também, tá, então tá aqui, são várias aulas, que você pode tá acessando, e vamos tá sempre postando conteúdo mensalmente, então, procura tá antenado conosco, tá, ok, eu vou tá fazendo, terminando aqui de fazer a atualização, para continuarmos, doload feito, ele agradece pelo doload, né, perfeito, aqui, tô fechando o instalador, já tá aqui o DAS Studio, sempre no curso estamos mostrando as atualizações que estão ocorrendo no DAS Studio, tá bom, só para deixar isso bem claro para vocês, o DAS, ele não só cria personagens, cenários, eventos, como também, ele simula questões de física, tá bom, só para deixar bem claro, efeitos, tudo que você puder imaginar em termos de animação e filme, e sim, apenas reforçando, ele também trabalha com os motores gráficos de desenvolvimento de jogos, como Unity, Unreal, CryEngine, entre outros mais, tá aqui, startado, fechar, né, essa tela aqui, que é o guia, conteúdo e tudo mais, e logo de cara, olha só, a gente tem aqui, as categorias, os conteúdos, de ambientes, cenários, maquete eletrônica, HDRI, personagens, figurinos, elementos de cena, enfim, animações, temos todo aqui, o universo à nossa disposição, tá bom, então, continue conosco pela Cavaleão, não só antenado e atualizado, mas aprendendo as técnicas universais que são utilizadas em todos os estúdios do mundo, tá ok, então, próxima aula, vamos estar em continuidade aqui pela Cavaleão, o concurso de DAS Studio.